Olha, vamos falar agora, gente, do outro acidente que aconteceu na Rua Bahia, viu? Foi o acidente envolvendo dois carros, seguido de capotamento. O veículo Fiat Palio Weekend e um Golf colidiram violentamente ontem à noite no cruzamento da Rua Bahia com a Tibagi, ali na Vila Nova. No local ficaram feridos o seu José Roberto Bueno, 58 anos, e a dona Valdete Sueli Babine, 60, né? José sofreu ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital da Zona Norte. Já a esposa, a dona Valdete, teve lesões graves, ela sentia fortes dores na coluna, foi encaminhada para o hospital universitário. Segundo informações levantadas ali no local pelo Alex William, a condutora do veículo Golf teria avançado a preferencial e provocado o acidente. O impacto foi tão violento, né, que após a colisão, vocês viram ali, o Palio chegou a capotar, gente. O casal que ficou ferido veio do estado de São Paulo para o velório da mãe, da dona Valdete. Olha só que coisa, hein, no centro. Andou tanto, né, pelas rodovias, né, de repente enfrentando perigos. Estavam vindo aqui para o velório da mãe da dona Valdete aí e acabaram então sofrendo esse acidente grave, considerado grave, pelos socorristas do SEAT na Rua Bahia, esquina ali com a Rua Tibagi, na Vila Nova. Vá!